Estamos de volta ao último vlog do Antenados na geral, falando um pouco sobre ter sede e fome de Deus. Se você também tem alguma coisa a comentar, alguma coisa a falar sobre o tema, manda para o nosso número do WhatsApp também, o novo contato aqui, o código é 21, Rio de Janeiro, DDD21, número 980792961. Mande áudio, vídeo, texto, foto, participe conosco dos programas, dando sugestões e a sua opinião. Então, se for em vídeo, a gente coloca no ar em outros programas aqui também. Uma das coisas que eu falei também aqui é, Satanás não gosta. Existem questões espirituais que a gente até leva no bajé que eu estou cansado. Eu, poxa, mas toda vez que eu vou abrir a Bíblia, eu leio três versículos, começo a dar sono, vou orar, dar sono, minha mente vai para cá e para lá. O diabo, ele tenta destruir o crente, não tenta? Para ele não buscar a Deus, para ele não querer ler a Bíblia, para ele, enfim, dificulta um pouco a vida do crente e a gente tem que ter noção disso. Orar e repreender logo. E falar, Deus me ajuda, eu estou com sono, tira esse sono. Na verdade, isso, eu vou ser um pouco mais geral. Na verdade, a leitura em si, independente de ser da Bíblia, você já sente... O diabo já não quer que lê nada, né? Já sabendo que você vai ter, não lê nada. Ele é mais inteligente do que a gente imagina, porque ele cria uma cultura na cabeça das pessoas, dos seres humanos, no geral, para não gostar de ler, certo? Aí, às vezes, querem ver pornografia, fotografias que é melhor, mas leitura mesmo, às vezes, passa a ser cansativo, né? E a gente comete um erro, né? Por exemplo, eu cometo um erro, você comete, eu vou puxando para mim. Às vezes, você vai deixar ler a Bíblia, porque a Bíblia diz que a gente busca o primeiro reino de Deus. A gente não busca o primeiro reino de Deus, a gente busca as primeiras coisas do mundo, né? E deixa para buscar Deus quando está cansado, quando vai dormir. Não, eu leio a Bíblia toda de quando eu vou dormir. Aí, você, quando vai dormir, né? Aí, já está cansado, certo? Aí, você, pronto, acabou. Aí, você vai ler a Bíblia para fazer uma leitura, vamos dizer assim, uma leitura, porque precisa ler. Ah, eu vou ler aqui três versículos. Bom, já li, já apaguei o meu... A minha caixinha de promessa. A minha caixinha de promessa. Quer dizer, você está fazendo uma leitura não para conhecer o Deus que Ele quer conhecer e amar. Está fazendo uma leitura para cumprir um ritual. A Bíblia passa a ser uma leitura ritual, vai cumprir um ritual, onde Ele lê um capítulo. Tem gente que lê a Bíblia o ano todo. É bom. Só que você perguntar o que Ele lê ali a Bíblia, então Ele não sabe, né? Eu já li dez vezes a Bíblia. Mas você percebe que Ele não conhece a Bíblia. Ele lê, Ele passa à vista, lê cinco, seis capítulos no final da noite, quando Ele vai, quando Ele já vai dormir, não tem mais nada para fazer, já namorou, já fez o que tem que ser feito, agora vou dormir, certo? Aí que Ele vai ler só que está cansado, está exausto, aí lê cinco capítulos e não sabe o que leu. Então uma das coisas, a principal coisa, Ele não lê a Bíblia quando não tem mais o que fazer. E o Satanás, não que Ele tenha inventado isso, mas Ele usa uns troços chamados WhatsApp também, que atrapalha a gente, né? A gente está aqui, daqui a pouco... Aí você está com o olho aqui, daqui a pouco olha para o celular e vai embora. Mas isso que o pastor Moisés está falando é muito interessante porque está a compreensão da performance e não ligado a, de fato, uma vida de essência. Então eu preciso de orar tantas horas por dia, tantas vezes por dia, eu preciso de olhar tantos versículos por dia, tantos... Parece que vira uma mecânica, né? E aí fica uma ligação da performance. Porque às vezes no grupo que você se reúne ou na célula que você faz parte, colocar um programa de leitura e você chega lá com a performance. Não, eu leio tanto, cumpri meu papel. Quando, na verdade, eu acredito que a leitura bíblica, ela é ligada altamente às questões espirituais, muito ligada às questões espirituais, ao reino da luz. Por exemplo, quando a gente olha para a Bíblia, tem alguns textos que se você for levar ele de maneira fria, ao pé da letra, você mata alguém. E você também, às vezes, até se mata. Ou você tem uma interpretação confusa. O Espírito Santo, ele é o maior aliado da leitura da Bíblia. Se ele não tiver o Espírito Santo, você não consegue. A própria Bíblia diz o seguinte, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando você olha para alguns textos da Bíblia, você percebe que se você não tiver o Espírito Santo para criar a maciez, para não criar a lubrificação ou criar um ambiente mais leve, você torna aquilo até para matar o seu irmão. Por exemplo, tem textos na Bíblia que diz assim, se tu ver o teu irmão em pecado, vá até ele e repreende. Se ele não te ouvir, leva a testemunha. Se ele não ouvir o testemunha, leva para a igreja. Ou seja, se você pegar essa leitura de maneira fria, você vai pegar o cara e falar, só, já falei contigo uma vez. Já chamei o irmão e trouxe você e falei também. E ele vai ficar em um ambiente frio. E eu penso que o Espírito Santo é aquele que promove a paz, a harmonia, a doçura, a beleza, a singeleza, a graça. Eu acredito nisso. Falando a questão do Espírito Santo, a gente precisa ter muito cuidado, porque é interesse de quem se debruça a palavra, ou melhor, desculpe, do orientador da Bíblia, do inventor dela. Porque ele é um livro de princípios e valores práticos para um comportamento. Então, quando eu me debruço na leitura da palavra e me aproprio daquelas verdades para um comportamento diário, eu sou um filho melhor, eu sou um marido melhor, eu sou uma esposa melhor, eu sou um discípulo melhor, eu sou um servidor melhor, eu sou um funcionário melhor, eu sou um cidadão melhor. Então, eu penso que é interesse do Reino das Trevas que a gente não leia justamente para que não se torne seres humanos melhores. Porque esses princípios, esses valores adquiridos da leitura tornam você uma pessoa melhor. Então, é interesse de que não haja leitura. Mas eu penso também que, às vezes, a gente lê, por conta da performance, do quantitativo para a ostentação, a gente acaba não dando os valores exatos para a gente. para os termos que tornam a gente ser humanos melhores e simplesmente ser humanos intelectualizados. Ah, não, eu sei quantos anos foi que aconteceu isso, quantos níveis de litros de água que Moisés virou para um lado ou para o outro. E aí, entra num ponto que eu queria até tocar, no excesso também, não que existe um limite pelo qual você deve buscar a Deus, acho que é ilimitável, você deve sempre buscar. Mas quando eu falo de excesso, é de pessoas que acham o seguinte, já fui na Bíblia, eu já busquei, prejudico até a minha vida de trabalho, de família por causa disso e acaba virando quase que algo patológico, o cara fica um radical, um fundamentalista. Porque não tem o Espírito Santo, perfeito, claro. E às vezes, e eu conheço até pessoas que amam a Deus e tudo, que acham que só na Bíblia não querem mais do que tem na Bíblia. Sabe aquela coisa? Eu preciso buscar algo a mais, mais do que está na Bíblia, eu quero mais revelação. E vai além também daquilo que a gente entende que é saudável. Porque às vezes também, a Bíblia tem tudo o que você precisa. Às vezes nem a Bíblia tem sido regra de fé para a vida de uma igreja hoje. Um pastor discutindo a respeito de quem pode batizar e quem não pode, e aí diz, só pastor batiza. Aí, na Bíblia diz que Felipe era um diácono da igreja primitiva, batizou. Ele diz, batizou, mas estava errado. Então, ou seja, se diz que batizou, mas estava errado, quer dizer que a Bíblia para ele não tem tanta importância. Enfim, eu conheço um outro pastor que disse assim, não, é bíblico, mas não é batista. Então, enfim, se tem essas compreensões, eu penso que esse é o grande problema da falta de fome e de sede. Eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente tem tido. É porque o tradicionalismo e os padrões humanos e os dogmas principais humanamente falando, tem mais poder do que a compreensão da palavra. André, eu diria o seguinte, a Bíblia, como foi ensinada, passou a ser um ritual de leitura, onde a gente sabe que, por exemplo, tem pessoas que lêem a Bíblia três vezes por ano. E a gente vai pegar uma pessoa que leu um livro da Bíblia durante o ano, mas aquele livro que ela leu, ela leu, ela não passou à vista. Porque as pessoas pegam, como de volta a dizer, é um ritual, ela pega, vou ler cinco capítulos, porque ela queria que ela, é bom. É uma mecânica. É uma mecânica, hoje tem que ler cinco capítulos. Aí ela lê cinco capítulos, lê cinco capítulos, ela vai embora e pronto, como se fosse qualquer outro livro. Porque nessa hora, a Bíblia é qualquer outro livro. Não vai ter essência de Bíblia. Não tem, é só letra. É aí que a letra mata. Não é porque a Bíblia é difícil, porque a letra se tornou motífera, exatamente por isso. Porque a pessoa leu cinco capítulos hoje, mas a leitura dela foi uma leitura como qualquer outro livro, não trouxe para ela nada. Apenas um ritual para que ela dê uma consciência tranquila de que ela leia os cinco capítulos e no final ela vai ler a Bíblia toda. Quando a gente fala ler a Bíblia, matar a fome, é quando tem pessoa que leu um livro só, Mateus, durante o ano todo, mas aquele livro de Mateus trouxe para ela crescimento espiritual, se aproximou mais de Deus, se tornou um homem melhor, uma mulher melhor, um filho, um pai, um empregado, um empregador. E não leu toda a Bíblia, leu Mateus. Porque a grande graça, antes de eu encerrar meu raciocínio, eu quero agradecer a vocês por esse debate maravilhoso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu estou muito feliz. Muito obrigado, pastor Moisés. Obrigado, André. Obrigado, Antenados. Enfim, eu quero seguir dizendo o seguinte, a importância da Bíblia e a alimentação dessa fome e dessa sede, a saciedade dela, está ligada à prática dela. Se você lê, você se alimenta, mas a prática é a referência daquilo que te promoveu. Se você se exercita e o teu corpo não se transforma, se você faz dieta e o seu corpo não emagrece, não tem sentido. Então, ou seja, eu acho que a leitura da Bíblia, ela te alimenta de modo que promove um ser humano melhor em você. Então, eu penso que o que Jesus disse é o seguinte. E tem que ser essa prática paralela. Leia e exercitar, porque tu vai ver o efeito do exercício na palavra e vai voltar. A prática é perfeita, André, porque Jesus disse o seguinte, aquele que ouve essas minhas palavras e as práticas é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica é semelhante ao que edificou a sua casa sobre a areia. Então, a gente tem, acho que eu acho a resposta daquele que diz assim, tô na igreja ou tô desigrejado, mas tô frio, ou tô quente ou tô frio, acho que tá ligado à prática. Pratica então o que tu aprende aí, que vai começar a ver. É que nem a academia, a gente vai por quê? Porque a gente vê diferença. Tem que ter. Se eu só ler e não possa praticar, a minha leitura não vai fazer diferença na minha vida. E aí, já que não faz diferença, eu não vou então ler, ou então vou ler porque tem que ler, mas não pratica e vira uma coisa ritual e não faz diferença nenhuma e a gente acaba ficando frio. Essa é a grande verdade. O cristão que tem a igreja como teatro ou como uma casa de show, como cinema, termina sendo esse crente aí. Agora, quando ele tem uma igreja que tem o teatro, tem o cinema, tem o show e tem a palavra de Deus, que ele aprende a conhecer, aí sim. E hoje a gente tá vendo esse sistema, é 8 ou 800, né? Eita Deus. Obrigado, gente. É 8 ou 80, é 8 ou 800, né? Exatamente. E uma dica, a Bíblia é simples, pode ser complicado a gente falando, mas é simples. Vai ler a Bíblia, peça a Deus, faça um coração entre os segundos, Deus, abre meu entendimento, meu olho espiritual, me ajuda com o Espírito Santo, pra que eu possa ler. Vou ler aqui um versículo simples, mas me ajuda a compreender e botar assim em prática, que você vai ver a diferença que vai fazer. Obrigado, Marcos. Valeu, obrigado a vocês. Deus te abriçoe, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Antenado na Geral. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.